Olá, bem-vindo ao canal Didi no Campo Para você que já é inscrito no canal Muito obrigado pela sua audiência E para você que está chegando aqui agora conosco Bem-vindo ao canal E hoje eu vou estar falando um pouco sobre uma carneira que eu tenho aqui Explicar para vocês, contar uma história Que deu muito certo aqui comigo, certo? É uma coisa que surpreendeu nós E eu quero que você acompanhe o vídeo até o final Para que você entenda melhor essa história, beleza? Gente, eu acabei trocando uma das minhas carneiras Uma carneira nova em uma carneira mais velha Sendo que o cara já queria até descartar essa carneira que já estava bem mais velha E eu olhei ela como uma oportunidade E coloquei fé nela E acabou dando muito certo Acabei fazendo a troca Eu troquei uma carneira Por uma carneira mais velha Já com um carneiro De dois meios, dois meios e pouco Entendeu? Então eu troquei uma em dois Beleza? Então pessoal, deu muito certo Algumas pessoas falaram Cara, o que você quer com essa carneira velha? Já está bem antiga O casco já está até torcido Moço, o que você quer com isso? Eu falei, não Vai dar certo Vou trazer ela Eu gostei da carneira Eu vou trazer E vou mostrar para vocês aqui, gente É o resultado que essa carneira já me deu E está me dando até agora Beleza? Porque eu acabei vendendo o carneirinho dela Ela já está parida de novo Beleza? E vou mostrar para vocês Acompanhe o vídeo Até o final aí que você vai entender melhor Eu estou aqui, ó Soltando eles no pasto Você vai acompanhar comigo aqui E estou aqui, ó Com uma madeirinha na mão Vou explicar para vocês por que Gente, bora lá, né? Levar os carneirinhos lá Soltando pasto Aí já eu conto a história para vocês Bora, bora Pronto Chegamos aqui, ó Aqui é o pasto onde eles ficam Eu não trabalho com piquete Beleza? Mas trabalho aqui com carneiro Solto aí É Mais ou menos aqui Acredito que 3 alquerimei Acredito Que esses carneiros ficam soltos, tá? Gente, eu não tenho muito controle Sobre É Tá colocando eles em determinada área Não Beleza? Eu apenas solto aí E deixo É A galera comer Gente Estou aqui com ela, ó Minha carneira Beleza? Gente, essa carneira aí, ó Como vocês podem ver Ela pariu dois carneiros, certo? Tá lá os dois carneirinhos Gente, então Isso aí, pessoal Foi uma coisa que muita gente Se surpreendeu com ela Porque Ela já é uma carneira bem velha mesmo Pode-se dizer antiga Olha, eu sou do Tocantins Eu acredito que essa carneira aí Veio Mais ou menos aí do Nordeste, beleza? Pessoal, veio Veio com a carneirada por rumo de cá E o camarada que eu troquei ela Ele acabou adquirindo ela, beleza? E eu andando na casa dele É Por coincidência Eu estava atrás de Negociar essa carneira que eu tinha aqui E ele Me falou nela Tu não quer trocar tua carneira nessa aqui, não? Ela já tem um carneirinho Grande Deixa eu ver aqui Carneirinho dela, ó Já estava Na faixa dessa Dessa pintadinha aqui, viu? Aquela pintada lá Já estava grandinha já Aí o que eu fiz? Bora trocar Vamos trocar o carneiro Aí trocamos, pessoal Trocamos É Uma carneira nova Por essa velha Com um carneiro Um por dois Então, pessoal Acredito que esse cara Deva estar trocando Mas eu já descartando Mesmo essa carneira Só que eu falei Não Eu Eu vou colocar uma fé Nessa carneira Vou levar ela pra lá Que vai dar alguma coisa E aí, pessoal Ela pegou Cria ali do meu reprodutor Ele é um Mestiço Dope Beleza? É Tem aí 50% Sangue de dope 50% Santinês Beleza? E aí, pessoal Ó Ela foi enchendo a barriga Enchendo, enchendo Eu falei Essa carneira Já parei Dois carneiros Não é que deu certo, gente? Olha aí, ó Pessoal Os carneiros aqui Eu trabalho É Pra complementar A minha renda, pessoal É Minha Minha Como é que se fala? Minha renda aqui Principal aqui na propriedade Eu moro aqui Com meu pai Certo? A chacra aqui É do meu pai Eu tenho minha casa Ali do lado Tenho minha família aqui E eu vivo de horta Eu planto horta E eu vivo disso Então A criação Que eu mostro pra vocês Aqui no canal É apenas uma coisa Pra complementar A minha renda Não é uma coisa Que eu vivo disso aqui Beleza? Gente Futuramente, pessoal Eu quero muito Tá fazendo Outras fontes De renda Aqui na propriedade Pra complementar Aí Minha renda mensal Beleza? Vamos trabalhando aí Que vai dar certo Pessoal Essa carneirinha aqui Eu tenho que estar ajudando Ela a dar a mamar Pros carneiros Beleza? Eu tenho que estar fazendo Esse trabalho aqui Mais ou menos Quatro vezes no dia Porque ficou um Que parece que Não tá mamando direito Então eu tenho que estar Vindo aqui atrás Dela no pasto Mais ou menos Quatro vezes no dia E tá amamentando Esse carneirinho preto Aqui que vocês estão vendo Aquela de lá Ela tá bem fortinha Ela tá mamando bem Já o pretinho aqui Ele não mama bem Então eu dou uma mamar Pra ele É gente Muita gente me fala Ah não Quando Carneiro quando Pare dois é ruim Eu não gosto não Porque Dá trabalho Gente Carneiro Criação de carneiro A gente não gasta Nada pessoal É muito diferente De uma criação De porco Que você Depende De um recurso De fora Pra você tá dando comida Pessoal O carneiro Precisamente Não precisaria Nem comer O capim Ele larga de comer O capim Pra comer o mato Então gente A gente não gasta Nada com carneiro Isso aqui Pessoal Olha É uma coisa Que uma ou outra vez Você vai ter que fazer Tem muitas vezes Que pare dois Três E a carneira Dá conta De dar mamar Beleza Então olha Compensa muito Pessoal Nós fazer esse trabalho Aqui Ajudar a carneirinha Pra que seu carneirinho Fique forte Até que ele consiga Comer um capim Então nós vamos Acompanhar ela aqui E vocês vão ver O desenvolvimento Desses carneiros Aqui Beleza Eu vou mostrar Pra vocês Outra carneira Ali Primeira cria Que ela tá Pra parir O tanto que ela Tá bonita E ela vai ser Dois Depois eu vou mostrar Pra vocês Vai ser dois carneiros Gente Eu tenho pouco carneiro Aqui O meu pai Tem Tem três Quatro carneirinho E eu tenho uma Três fema Três fema E agora nasceu mais um Por que pessoal Eu só deixo as fema Quando Carneirinho Nasce carneiro macho Eu já vou vendendo Apartando e vendendo Beleza É uma coisa que eu Já tirei Pra fazer isso mesmo Beleza Então ó Vou virar a câmera aqui Primeira cria Daquela ali Ela é fia Dessa carneira preta Aqui ó Ela é fia dela E Olha o tamanho Do busto dela Eu queria mostrar Pra vocês Era o ubre dela Pra vocês Verem o tanto Que o santo inês É bom de leite Pessoal Tem muita gente Que não gosta Da raça santo inês Diz que é um carneiro Muito mago Não sei o que Prefere o dope Pessoal Mas não tem carneiro Melhor pra criar O filhote Do que o santo inês Não gente Olha o tamanho Do ubre Dessa carneira Olha a caixa Olha a caixa Primeira cria Gente Primeira cria Olha só Se ela deixar Se eu chegar Bem pertinho Ela não vai deixar Mas eu vou botar Uma foto Bem aqui Pra vocês verem Vou tirar uma foto E vou botar aqui Na tela Gente É impressionante O tamanho Da caixa dela Sendo que As mestiça Dope Aqui Essa aqui É uma mestiça Dope Aquela ali É outra Ela é sempre Quando pare Gente Elas tem Ubre pequeno Ela aqui Ela está com Aquela cumbuquinha Na cabeça Ali Mas só que Nessa Não é santo inês Não Gente Isso aqui É mestiça Dope Ó O ubrezinho É pequeno Gente Aí não dá Conta Pois é Pessoal Gente O vídeo De hoje É esse Eu espero Que vocês Tenham gostado E vocês Acompanhem O vídeo Aí Gente Que eu vou Estar postando Dos carneirinhos Lá Beleza Acompanhem Aí Vocês vão Ver o desenvolvimento Dele E vocês Vão Ver Será Que vai Nascer Dois Daquela Eu acredito Que vai Beleza Até mais